Eu respeito as leis, né? Ao contrário desses bandidos milicianos, eu respeito as leis, as orientações, não me foi passada nenhuma orientação que seria proibido de filmar. Eu quis ver se ele é tão valente aqui quanto nas redes sociais, porque ele fez um tweet antes de ontem dizendo que ia dar porrada exatamente com essas palavras, em todo vagabundo que chegasse na frente dele pra defender o presidente Lula, que ele ia dar porrada. Depois ele apagou o tweet, um dia depois, porque é proxo, ficou com medo do Alexandre de Moraes colocar ele na cadeia. Espera aí esse vagabundo terminar de falar ali. Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca, mascote da milícia! Vai defender bandido! Mascote da milícia! Mascote da milícia! Vagabundo! Vagabundo! Insurfador da fé! Insurfador da fé! Mascote da milícia! Vagabundo! Eu gosto de se triturar nas unhas, vagabundo! Mascote da milícia! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Se fudeu, vagabundo! Se fudeu, vagabundo!